Eu Trap Tô com os manos da minha gang E meu mic sem autotone, tu não entende E na pista vários se dizem, eu Trap Se puxar o fundamento vai ser de uma fala Fala muito, não conhece o que é rap Nem serve de inspiração por moleque É que tu só fala de crime, só fala de droga Nós fala papo de visão Quando tá comando, fala mal do outro Pra tentar ficar sempre bem do dos lados Mas esquece que a vida é uma roda gigante Sai de cima do muro, então pula do bar Poucas ideias porque nós sempre mantém Tudo é lícito, mas nem tudo me convém Tu não me pega na pista há mais de cem Tô pilotando a Discovery Aprendi a me fazer de bobo Pra não parecer que eu tô pega na visão de nada E se eles falam, comentam de mim É sinal que isso tá dando um resultado Esqueceram que eu sou inimigo do fim Pode até tentar e ofuscar o meu brilho Mas não vou conseguir me cegar Porque de Deus eu sou o fim Prefiro ter poucos do lado Quase os poucos são leais Estou trinado pelo certo E eu me recuso a errar Cai na mancada, quem quer nó que não pode vacilar Eu assumo o risco de fazer dar certo E não posso mais olhar pra trás Aprendi a manter meu contra-ataque em silêncio Hoje eles não me forjam mais Tô com os manos da minha gang E o meu mic sem auto-tune, tu não entende E na pista vários se dizem é o trap Se puxar o fundamento vai ser de uma fala Fala muito, não conhece o que é rap Nem serve de inspiração por moleque É que tu só fala de crime, só fala de droga Nó fala papo de visão Tô com os manos da minha gang E o meu mic sem auto-tune, tu não entende E na pista vários se dizem é o trap Se puxar o fundamento vai ser de uma fala Fala muito, não conhece o que é rap Nem serve de inspiração por moleque É que tu só fala de crime, só fala de droga Nó fala papo de visão Tô com os manos da minha gang